Foi nas margens do rio Ipiranga que foi proclamada a independência da República por Dom Pedro II e depois teve o Marechal Hermes da Fonseca, não, a Deodoro da Fonseca, mas não, dia 15 de novembro? Ah, se você que dia 15 de novembro é feriado, pô, alguém ia me falar que 15 de novembro? Proclamação da República? O que é isso? O que se come isso? Eu não sei. Calma, 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 minha gente, calma, calma. A proclamação da República é uma data confundida com uma outra. Em 7 de setembro de 1822, nós tivemos a independência do Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. E nessa data, a partir dessa data, então, oficialmente falando, nós temos, então, a criação de um império, de um país novo chamado Brasil, que criou uma independência política de Portugal. Bom, está controversas, tem uma questão econômica aí e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Vamos falar somente do que significa essa data em termos oficiais. Agora, o dia 15 de novembro de 1889, o que significa isso? O que é proclamação da República? Bom, proclamação, basicamente, é, né? Sem dúvida, é você afirmar, você anunciar alguma coisa. Então, anúncio, né? Da... Anúncio da República. Mas o que é República? Ah, mas aí, de repente, você vai dizer que é República, que é República? A República é República, olha, República. Sei lá, o que é República? Bom, o que é República? Eu não sei o que é República, sei lá. O que se anda com isso, sei lá. O que é isso aí? Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que... Mas não sei o que eu vou falar. O que é República? Podemos definir República como a forma de governo no qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investindo nas suas funções em poderes distintos. Ou seja, também é uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Na República, nós temos representantes nossos e cabe a nós cobrar deles as suas responsabilidades. Mas para a gente fazer isto, é preciso que nós conheçamos, por exemplo, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição. Recomendo muito que a gente leia, por exemplo, e com muita atenção, o artigo 5º da nossa Constituição de 1988. Lá, você vai entender como nós temos direitos que talvez não são cumpridos, porque nós não conhecemos eles. E como nós não conhecemos os instrumentos para reivindicá-los, talvez eles não sejam aplicados nas leis que são regidas pela nossa Carta Magna. É importante entender que a nossa consciência se dá quando nós devemos entender os nossos deveres. E o nosso dever é fazer com que a gente entenda que o processo histórico, infelizmente, ele é resultado da ação humana que às vezes não reflete aquilo que deveria estar sendo aplicado no papel. Ou seja, no papel nós temos uma Constituição linda, mas que pouco pratica ou que poucas leis, de fato, corroboram com a nossa Constituição. Porque falta para nós consciência cidadã. Infelizmente, a Primeira República, ou a chamada República Velha, ela era um amontoado de pessoas que tinham seus interesses menores, as chamadas oligarquias. As oligarquias do café, do leite, as oligarquias do mundo rural, que foram depois demovidas do poder em 1930. Mas enfim, o fato é que em 1889 nós tivemos uma mudança de governo, que na vida prática das pessoas daquele tempo não representou muita coisa, ou quase nada. Mas é isto, infelizmente, ainda temos muito a lutar, muito a caminhar para fazer desse país um país justo. Enfim, falando de história para criar consciência no futuro e no presente.